Na manhã desta segunda-feira, 26 de fevereiro, um acidente envolvendo um caminhão carregado com refrigerantes da marca Paulistinha de Birigui e uma carreta transportando farelo de soja deixou duas pessoas feridas. O incidente ocorreu por volta das 7 horas, no quilômetro 622, sentido oeste, da rodovia Euclides da Cunha, próximo ao posto Brasil Petro, em Santa Fé do Sul, em São Paulo. O caminhão Mercedes-Benz da empresa de refrigerantes Paulistinha saiu da pista e quase tombou devido ao impacto, resultando em danos significativos na cabine do veículo e espalhando fardos de refrigerantes e outras bebidas pela pista. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, duas pessoas estavam no caminhão, sendo que o motorista sofreu ferimentos leves, enquanto o passageiro foi transferido para o pronto socorro em estado grave. De acordo com o motorista da carreta, Ed Carlos de Paula, ele seguia normalmente pela faixa da direita quando dois caminhões o ultrapassaram e, em seguida, o caminhão carregado com refrigerantes, colidiu com sua traseira. O tráfego na pista ficou comprometido, com apenas a faixa da esquerda liberada para o fluxo de veículos, enquanto a Polícia Militar Rodoviária e o Departamento de Estradas de Rodagem trabalhavam no controle do trânsito. A perícia foi acionada para investigar o acidente, portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.